Ó, o noticiário ontem foi tomado por essa coisa, é assim que eu vou chamar, que aconteceu ontem pela manhã lá em Blumenau, Santa Catarina. Uma, eu não sei se é uma pessoa, né, não sei o que é de verdade, mas o cidadão invadiu a creche e agrediu crianças com uma machadinha. Quatro crianças morreram nessa ação violenta, criminosa. Bernardo Cunha Machado, de cinco anos, Bernardo Pabeste da Cunha, de quatro anos, Larissa Maia Toldo, de sete anos, e Enzo Marquesim Barbosa, de quatro anos. Outras cinco crianças também ficaram feridas. O suspeito se entregou à polícia militar e foi preso. O ataque aconteceu no início da manhã, lá na creche Cantinho Bom Pastor, que fica na Rua dos Caçadores, no bairro Velha. A unidade de ensino ficou tomada pela polícia, por também socorristas, depois do acontecido, depois dessa, sei lá, do que chamar isso, né? A gente tem tantas palavras fescas que a gente gostaria de usar e às vezes não pode e também não consegue. O trânsito da cidade mudou, a cidade mudou, o semblante dos moradores de Blumenau mudou, muita gente consternada, chorando. E aí, eu vou para uma informação que é o autor do massacre, que depois que estava já preso, reclamou do tratamento que recebeu quando chegou na polícia. É o motoboy Luiz Henrique Lima, 25 anos, ele disse que o policial o intimidou, dizendo que daria tiros na cara dele. Depois ficou incomodado com o policial, depois de ter dado machadadas em crianças, né? E o que se coloca, a gente vai colocar para o debate nessa manhã, não é o fato em si, porque o fato em si já foi, infelizmente. E o que se coloca em debate é, qual o tamanho da proteção que as crianças têm em escolas e creches? Quem é que garante a segurança dos nossos filhos nas escolas e creches? Aonde foi que erramos? Estão todos seguros no ambiente escolar? A gente sempre imagina que a nossa casa é a nossa fortaleza, local de segurança. A gente, quando deixa os filhos na escola, a gente tem a mesma sensação de que lá o local é seguro. O que chama a minha atenção, e é disso que eu quero falar com você e ouvir a sua opinião, é que na escola, a gente sempre imagina, porque ninguém deixa o filho num lugar onde você possa imaginar que ele vai ser atacado. e todo mundo deixa os filhos na escola porque confiam de que estão deixando os filhos em boas mãos. Ali é um lugar de vulnerabilidade maior. Pode falar de, ah, no shopping também pode acontecer, na rua pode acontecer, tudo bem, mas nós estamos falando de crianças de quatro anos. Paulo, só para complementar a informação antes da gente discutir isso, o vereador Rafael Rosa também protocolou um projeto de lei instituindo a presença de guarda armada nas escolas, aqui está em parceria com a Cris Lauer, Paulo Biazon, e está tramitando em regime de urgência, pode ser votado hoje, tá? E esse PL também prevê treinamento, achei interessante isso aqui, treinamento para professores agirem em situação de emergência. Eu penso o seguinte, Paulo, é até difícil de comentar, sem cair em algumas coisas aqui polêmicas, né? A situação que a gente está no Brasil, só existe, existe aí alguns fatores, né? Impunidade, sem sombra de dúvida, impunidade, bandidolatria, né? Tanto é que o rapaz chega, preso e reclama do tratamento que está recebendo. Olha o ponto que a gente chegou, um cara que pega uma machadinha, pula um muro, ele não entrou, né, de forma normal, ele pulou um muro, atacou bebês, né, crianças, e aí é o que você está trazendo aqui na pergunta, né? Como assim? Como que isso acontece? Porque a gente fica pensando, por que atacar crianças numa creche? É meio que sagrado aquilo ali, porque ali é um lugar das crianças, da pureza, a gente não entende como que uma pessoa pode querer descarregar a sua ira, a sua desgraça, num ser que ele nem conhece, ele nunca viu, acabou de vir ao mundo, por exemplo, crianças aí de 4 anos, crianças que não têm maldade nenhuma, a gente realmente não consegue entender. Mas eu penso que a impunidade, ela vai plantando esse tipo de certeza, de que o sujeito vai agir dessa forma bárbara, horrorosa, né? E tudo bem, né, até dá pra perceber nele uma certa alegria, porque ele conquistou aí uma fama, né, isso é muito comum entre os psicopatas, ele obviamente é um psicopata, né, mas ele era uma bomba relógio. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa dizer aqui um parabéns aos envolvidos, né, porque no Brasil a gente tem uma turma de deputados, de pensadores, né, que defendem muito essa questão de, ah, a pessoa faz, mas ela fez, porque ele é um coitado, porque ele tem que ser protegido pela sociedade, que a sociedade é culpada, né, por fulano ter feito coisa errada. Tem outra turma também que fica defendendo, né, amenizar, amenizar a pena, ah, desde que ele se comportou bem, ele tem que sair. Então, veja bem, ele já tinha antecedentes, antecedentes, né, criminais, mas ele estava nas ruas, ele faqueou o padrão, faqueou um cachorro, né, é uma bomba relógio, o cara usa drogas, mas estava nas ruas. E daí, por que que ele estava nas ruas se ele já tinha antecedentes? Porque um juiz, um promotor, uma juiz, uma promotora, também analisou os autos e achou que ele estava pronto para viver em sociedade. Então, eles devolveram esse sujeito para a sociedade. Então, essas pessoas que defendem esse tipo de coisa têm as mãos sujas também. E a gente precisa parar de tapar o sol com a peneira e discutir no Brasil penas sérias. O pessoal está falando, ah, pena de morte, que seja de morte ou perpétua, porque, pode chamar qualquer psicólogo aqui, psicopata, ele não vai ser curado, não tem cura, infelizmente. Vai, Pamela. O duro é ele ficar na rua pronto para aprontar esse tipo de coisa. Eu sou contra, acho que a gente precisa rever as nossas leis e parar de tapar o sol com a peneira para que esse tipo de coisa não aconteça. E aí